A música mais famosa que eu fiz foi quando eu sou morta, foi no ano de 86, 20 anos, 21 anos. A música foi um grande sucesso e eu tive que gravar na presença do Brasil, não é pequenino. A música foi um grande sucesso e eu tive que gravar na presença do Brasil. A música foi um grande sucesso e eu tive que gravar na presença do Brasil. A música foi um grande sucesso e eu tive que gravar na presença do Brasil. A música foi um grande sucesso e eu tive que gravar na presença do Brasil. A música foi um grande sucesso e eu tive que gravar na presença do Brasil. A música foi um grande sucesso e eu tive que gravar na presença do Brasil. A música foi um grande sucesso e eu tive que gravar na presença do Brasil. A música foi um grande sucesso e eu tive que gravar na presença do Brasil. A música foi um grande sucesso e eu tive que gravar na presença do Brasil. A música foi um grande sucesso e eu tive que gravar na presença do Brasil. A música foi um grande sucesso e eu tive que gravar na presença do Brasil. A música foi um grande sucesso e eu tive que gravar na presença do Brasil. A música foi um grande sucesso e eu tive que gravar na presença do Brasil. A música foi um grande sucesso e eu tive que gravar na presença do Brasil. A música foi um grande sucesso e eu tive que gravar na presença do Brasil. A música foi um grande sucesso e eu tive que gravar na presença do Brasil. A música foi um grande sucesso e eu tive que gravar na presença do Brasil. A música foi um grande sucesso e eu tive que gravar na presença do Brasil. A música foi um grande sucesso e eu tive que gravar na presença do Brasil. A música foi um grande sucesso e eu tive que gravar na presença do Brasil. A música foi um grande sucesso e eu tive que gravar na presença do Brasil. A música foi um grande sucesso e eu tive que gravar na presença do Brasil. A música foi um grande sucesso e eu tive que gravar na presença do Brasil.